Agradeço a vossa presença aqui nesta noite e agradeço sobretudo a quem me convidou, que é o padre José Rocha, que é o vosso padre, através de uma monja concepcionista e fico contente de poder realizar mais esse trabalho agora aqui em Osasco. É um trabalho que, da minha parte, vem sendo realizado este ano há 40 anos. Percebe que esse lugar tem, vamos começar lá de fora, nós temos uma porta e esta porta, que deveria ser bem estreita, nas igrejas antigas, as portas das grandes basílicas, 20 vezes maior que isso, 50 vezes maior que isso, a porta era desse tamanho e baixinha. Por quê? Como tem ainda hoje quem vai à Terra Santa, para que todo ser humano se incline ao passar. Reis, rainhas, escravos, empregados, qualquer um se inclina. Segundo, porque a porta de entrada do espaço cristão, que é o novo Adão, a porta já é um símbolo, um sacramento, a porta é Cristo. E ela é estreita porque foi Ele que disse que a porta é estreita. A nossa porta é um pouco larga, para deixar os gordinhos também passarem, né? Mas não só isso. Mas ela tem lá uma certa beleza. Até colocamos fora o Cristo crucificado que dá a sua vida por nós, né? Morre na cruz porque Ele quer, como Ele mesmo diz. Então já se mostra ali o Redentor do mundo, aquele que, numa aparência péssima, ruim, uma aparência realmente de servo, como diz Isaías, não tinha aparência boa, né? Era horrível. É o que nos liberta de tudo. Então lá fora a figura do Rei do Universo, no seu trono que é a cruz. Então a porta por onde entramos. Até colocamos também um trecho do Evangelho, né? Vocês já leram lá fora o trecho do Evangelho, que é um convite para a vida verdadeira. Depois, entrando, ou melhor, aquele espaço fora ainda chama-se Atrium ou Adro. É ali o primeiro sacramento. Primeira coisa que nos torna sagrado. É o lugar onde nós nos encontramos. Ih, lá vou me encontrar com aquele cara chato. Mas é aquele cara chato, né? Que nós somos convidados a conviver também com ele. Quem sabe também eu não sou chato para outros. Ou até para ele mesmo. Então, mas o Cristo justamente pede este sacramento, que é o maior de todos, a que nós vamos formar um único corpo. Então precisa ser verdadeiro, que é justamente o grande mandamento da caridade. E entrando pela porta que é Cristo, por isso que as portas das igrejas, não precisa ser muito chique, mas tem que ser, ter esta conotação de muita beleza, de limpeza. Às vezes eu vou em igrejas por aí, que botam cartazes de qualquer jeito. Quando não é cartaz para reunião, para encontro eclesial, é corte de costura, vai ter o show da pipoca, sei lá eu. Na entrada da igreja, canso de ver isso. A porta é Cristo. É pelo Cristo que se entra na vida nova, no paraíso, na Jerusalém celeste. Então esta porta já é sacramento. Aí eu entro e encontro o quê? Aquilo que nos permitiu entrar na vida nova, pertencer ao Cristo, viver em presença do Cristo. O quê? O batismo. E o batismo, por este corredor, está ligado ao altar, à Eucaristia. É o mesmo sacramento. Nós entramos e participamos desta sacralidade, mas pelo batismo, onde nós vamos negar o mal e vamos aceitar entrar nesta vida nova, nesta nova comunidade. Então o batismo também, onde fica o sírio pascal, onde fica a luz que ilumina todo o ano litúrgico, todo o ano do cristão, já está lá no início. É ela que nos dá a vida nova. Aliás, um pequeno detalhe. Nas nossas igrejas de hoje, na capela do Santíssimo, que está ali logo entrando à direita, nós colocamos luz elétrica para ser a lâmpada do Santíssimo. Nós, mais antigos, que tem só dois ou três, e eu aqui, sabemos que nós não tínhamos lâmpada elétrica, era sempre uma luz de azeite, como a gente dizia, ou uma lamparina, pouco importa do que, ou uma vela. Mas tem que ser fogo. Este fogo é aceso no sírio pascal, na noite santa da vigília de Páscoa, e é apagado, teoricamente, porque é lógico que o vento também apaga, a gente vai lá e acende, mas simbolicamente, ele é apagado na quinta-feira santa do outro ano. Hoje é uma luz elétrica, a eletricidade, quem fez, é o homem que é corrupto, que a gente, inclusive, tem que pagar a conta da luz. Então, essa luz não é a luz de Deus. A luz de Deus é fogo. Deus fez o fogo, não fez a lâmpada elétrica. Então, isso precisa ser, aí, ah, mas apaga, suja, e como é que faz? Isto é porque uma comunidade que não reza tem essas desculpas. A comunidade que reza, que faz a vigília da sua vida, pelo menos de alguns minutos, se não puder, muito mais tempo, no Santíssimo, pode zelar pela lâmpada do Santíssimo, cuidar para que ela fique acesa, limpar, etc. É porque falta uma equipe na igreja, um grupo que zela por esta espiritualidade, que nos forma, não é um tempo perdido, não é um tempo qualquer, é o tempo da vigília. Cuidado! Entre monges e monjas, etc., que são os únicos cristãos que vivem radicalmente o Evangelho, ou pelo menos deveriam viver radicalmente o Evangelho, não esqueçam que eles acordam daqui a pouco, à meia-noite, para rezar no meio da noite. Outras comunidades, às três da manhã, outras comunidades, às cinco da manhã. Então, é a vigília permanente de se saber que eu vivo em presença de Deus. Bom, aí estamos na Capela do Santíssimo, e a Capela do Santíssimo tem lá um bonito sacrário, com um coração, porque, não esqueçam que coração significa a vontade. Sobretudo a frase que está no começo, está muito ligada a isso, Vinde a mim, vós todos, que estáis cansados, etc. É o coração do Cristo, unido o coração do cristão ao coração do Cristo, é o único coração novo que está no Evangelho, o coração da vida nova. Nós temos que limpar o nosso coração, as nossas decisões. Quando nós rezamos o Pai Nosso, o que é que nós dizemos? Seja feita a vossa vontade, e não a minha. E aí, neste coração, uma palavra que talvez para nós seja a mais bela de toda a vida. Jesus, em hebraico ischoar, Deus salva. Então, é o sagrado nome de Jesus, indicando a presença do Cristo neste lugar. Entrando pela fonte batismal, como eu lhes disse, chegamos àquilo que nós chamamos de presbitério. A palavra presbitério foi muito usada depois do conselho ecumênico para cá. Eu não gosto, palavra feia. Porque presbitério significa lugar dos presbíteros, quer dizer lugar dos padres. Ha, 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 ha. Aquele lugar dos padres, aquele lugar onde o Cristo se manifesta. O Cristo se manifesta. Não é? Os padres, evidente, são ministros, servidores do mistério do Cristo Pascal. Eles servem ao corpo de Cristo, do ministério real que está aqui, que é a assembleia reunida. Então, eles fazem só um serviço para o Cristo. Eles quiseram responder na sua vocação que servem a este Cristo que vive em nós na comunidade cristã. O corpo verdadeiro de Cristo. Né? Então, não chama-se presbitério. Eu prefiro um nome como antigamente, santuário. Que significa santuário também no latim? Área santa. Quanto mais próximo do Cristo, mais próximo da santidade, quer dizer, da perfeição. Há uma unidade em nós. Quanto mais distante, mais imperfeito. É como uma pedra na água. A pedra jogada na água, a primeira manifestação da pedra qual é? Um círculo perfeito. E à medida que esse círculo vai acontecendo, ele vai se distanciando, ele vai se perdendo, vai ficando todo quebrado, vai desaparecendo. Mas perto desta pedra tem sentido. A pedra onde o Cristo é realmente, é celebrado em nós, por nós e para nós, como a gente bem celebra, sobretudo no momento do corpo de, perdão, na oração eucarística, quando nós falamos por Cristo, com Cristo e em Cristo, é, então, esta pedra silenciosa que revela o mistério, como diz a igreja oriental, esta pedra é o coração do corpo místico e, como nós também costumamos dizer, esta é a pedra angular do edifício todo de pedras vivas que somos nós. É por isso que muitas igrejas cristãs, católicas, são também em pedra, porque a pedra, a força da pedra, do material rígido, indica que nós nos edificamos sobre esta pedra que é Cristo. Bem, aí nós temos um outro lugar que também chamado sagrado, simbolicamente, onde Deus se manifesta, a sédia. A sédia não é a cadeira do padre, como a gente costuma dizer, a sédia tem uma outra conotação. Em grego, tem uma palavra chamada a etimazia. Aqui, o próprio Cristo dirige a Assembleia. E visualmente, no embaixador dele, que é o celebrador, que dirige a Assembleia, o presidente da Assembleia, que é o próprio, que é o sacerdote. Por isso, ele tem que ter cuidado de não colocar suas ideias, mas ter o cuidado de chamar toda a atenção da Assembleia para este lugar onde ele está pronunciando em nome do Cristo e não dele. Ele está dirigindo tudo. Então, por isso que o comportamento dele não pode ser de qualquer jeito. É por isso que a veste dele não pode ser de qualquer jeito. percebam essas coisas? São pequenos detalhes. Aí colocamos os bancos laterais para um ou outro ministro ou às vezes numa concelebração para mais padres sentarem e depois colocamos a credência. Uma credência à direita e outra à esquerda, vice-versa, que é um lugar simplesmente para colocar os elementos do altar. normalmente numa celebração evita-se colocar tudo sobre o altar por este respeito que é aqui é o Cristo que se manifesta e é por isso que São Cirilo de Alexandria costumava dizer o altar é Cristo. Porque o próprio Cristo, como na carta aos hebreus diz, ele é o altar, a vítima, o sacrifício, e ele é também o profeta. Então, a atenção para com esses elementos. Aí entramos pela iconografia. Vamos pegar os vitrais. Os vitrais estão ligados ao Jardim do Éden. Este lugar é o lugar novamente do paraíso, o lugar da felicidade que nos traz felicidade. Senão não tem sentido. Depois nós temos o grande vitral que dá a fachada para a rua testemunhando o lugar onde o Cordeiro de Deus é celebrado. Agora, volto a dizer aquilo que já disse, no livro do Apocalipse, a luz dos cristãos é o Cordeiro. Agora, na igreja não tem que ter excesso de luz. Uma vez fiz uma catedral, fiz, não, terminei, uma catedral em São Mateus, no norte do estado do Espírito Santo. E chegando lá, haviam 70 luminárias esportes que pareciam um ginásio de esportes para jogar futebol de salão ou vôlei ou sei lá o que lá, tênis, etc. Isto nos irrita porque a verdadeira atenção vai para o objeto principal. Qual é o objeto principal? Aquilo que nós colocamos bem direcionado entre o Cordeiro que agora é a luz do mundo celebrado sobre este altar que é o Cristo visualizado na imagem do Cristo da entrega do servo sofredor e do Cristo que vem na glória porque a glória quer dizer o momento que ele aqui é glorificado na Eucaristia. Então nós temos o Cristo na glória coloquei lá a palavra na mão dele em latim eu sou o caminho a verdade e a vida ego sum via veritas et vita depois da estola que ele tem que está lá do lado direito dele está abreviado a palavra grega também Ixos Christos Jesus Cristo a estola vem até abaixo do joelho dele com um alfa e um ômega ele é o princípio e o fim de tudo como está também no prólogo do evangelho de João capítulo 1 versículo 3 nele tudo foi feito e nada do que existe existe sem ele aí nós temos a direita nossa a virgem a virgem Maria do mistério da encarnação que gera o Cristo Deus como alguém diz Jesus Cristo é filho de Deus mas ele não nasceu de chocadeira porque Deus não se vê é filho de Deus que quis nascer da nossa carne de uma mulher Maria e essa Maria ela está na atitude como os primeiros cristãos a gente vê nas pinturas nas catacumbas rezavam esta atitude essa atitude é de estar voltado completamente com todo o seu ser corpo alma espírito para Deus é um tipo de oração que se fazia antigamente antes do cristianismo sobretudo no meio do povo egípcio voltado para o Deus Ra Deus Sol agora o Cristo é o Sol verdadeiro então a oração com mãos abertas e levantadas é por isso também que o Padre em muitos momentos da Eucaristia tem esta atitude aí a gente percebe que ela é a Imaculada Conceição a nova Eva concebida como uma mulher perfeita sem pecado aí nós temos a mulher que pisa a serpente como está no livro do Gênesis a lua sobre os pés doze estrelas que envolvem como está no livro do Apocalipse no capítulo doze ela é a arca da aliança que aparece no céu ela é a nova arca da aliança aliás na iconografia isto é na pintura dos cristãos sempre fazem como na entrada ali do batistério no primeiro no segundo adro a virgem está sentada com o menino ela é a arca da aliança que traz dentro de si as tábuas da lei da vida que é o Cristo mesmo as doze estrelas indicando o zodíaco quer dizer a volta em torno do sol da vida que são a igreja apostólica a quem nós seguimos os apóstolos então é um número também perfeito e nós temos entre as estrelas três estão uma na testa dela e uma no ombro direito e uma no ombro esquerdo que é também da tradição da iconografia cristã desde o início do cristianismo o cristocentrismo centro da nossa vida é Cristo e as fontes de tudo como nós fizemos este espaço graças a vocês a esta comunidade que eu percebi colaborou muito graças ao padre Rocha quer dizer a tudo isto que permitiu criar neste lugar o que? um mapa da vida isto é importante na realidade esta é a grande nave da vil a grande arca da aliança cujo o mais importante é o corpo de Cristo que somos nós cada pessoa é importante notem que isto tudo leva também a uma outra coisa leva também a postura do nosso corpo como sentar como vestir como respirar etc ficou só nos mosteiros hoje a gente entra feito um cavalo e sai feito uma boiada da igreja hoje se comporta lá fora como se comporta aqui dentro este lugar é para você ou faz uma genuflexão perante o senhor presente que é o rei o imperador ou faz como na igreja oriental que vale para nós também uma profunda reverência para o senhor que está neste lugar voltado para os seus símbolos evidentes que revelam a presença dele neste lugar estou lembrando de uma coisa antes que vocês me perguntem os bancos os cristãos e a igreja oriental até hoje não usaram nunca banco e na igreja oriental não tem banco não esqueçam que a missa na igreja oriental leva no mínimo três horas e nas festas chegam a três e meia quatro horas e as pessoas ficam sobretudo velhinhas e velhinhos ficam de pé três quatro horas aqui a gente se esculacha no banco como eu vejo igrejas por aí meia chicosas cafona até com estofados para se esculachar mesmo aqui não é lugar de esculachar a missa é a hora que o próprio senhor o rei se apresenta na frente do rei você tem uma atitude firme rígida em pé na frente do senhor que é o grande senhor do cosmos do universo como eu vou me esculachar como numa poltrona no sofá em casa então isto tudo é preciso também sentir e celebrar é verdade que este lugar que é o jardim do Éden é o lugar do repouso mas o repouso é o repouso do ser total espírito alma e corpo não é só do corpo não eu acredito que me especializei em arte sacra por causa da minha fé este ano faz 40 anos de trabalho com arte sacra no Brasil e no exterior mas tudo dependeu da minha fé logo na juventude apesar de ter feito ciências sociais como faculdade primeira depois fiz faculdade de belas artes e arte sacra na Europa bom aparecida eu estou trabalhando em aparecida há 15 anos fui convidado na época pelo então arcebispo Dom Aloysio Lohscheider e a basílica de aparecida é muito complexa ela é muito grande por exemplo só a cúpula onde estamos trabalhando com o mosaico com as aves do Brasil que se aninham na árvore da vida são dois mil metros quadrados de área depois temos dentro da basílica todo o trabalho que vai desde o piso ao teto então temos 36 painéis de cerâmica de porcelana melhor com as cenas do evangelho havia e há uma preocupação em educar a fé do povo cristão brasileiro que não tem uma cultura religiosa profunda isso foi o mais importante depois também a convite o ano agora retrasado quando houve a jornada mundial da juventude no Rio de Janeiro me pediram para fazer as obras tanto do Rio Altar os Cálices Crucifixo etc como também convidar-me para fazer também as peças litúrgicas para o altar Cálices etc também de Aparecida e atualmente eu fui o ano passado convidado para colocar um monumento dedicado a Nossa Senhora Aparecida seria um monumento do Brasil nos Jardins do Vaticano porque os Jardins do Vaticano tem obras de Nossa Senhora de vários países e uma das que faz falta e o convite veio do Papa Francisco que ele sentia a falta de um monumento dedicado a Nossa Senhora Aparecida Acredito que no próximo ano será instalado já nos Jardins do Vaticano ele está sendo construído lá na Itália Osana 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 nas alturas e os Jardins e os Jardins E aí